e mail marketing funciona funciona desde que você não mande spam você captura os e-mails né você faça iscas digitais para capturar e mail ok spam não funciona comprar lista não funciona tá mesmo que você tem um bom produto excelente produto né você não vai conseguir muitos cliques as pessoas hoje em dia estão muito assim com desconfiadas né desses e-mails de qualquer e-mail de clicar em meio então se a pessoa não conheceu você não sabe quem você é provavelmente ela não vai clicar então e mail marketing funciona mas funciona somente quando você captura os e-mails ea pessoa sabe quem é você então era isso que eu queria deixar pra você um grande abraço e até o próximo vídeo